Start recording Vai gavando Olha o fundo aí O pé da conquista Apesar de não O bosque escala ali Caminhão cheio de caminhão ali Vamos passar por fora Vamos passar por dentro não Tem mais 20 mamadas por dentro É isso aí Tem mais 15h e bem Para acessar o fundo de conquista Passar aqui o atacador Como todos conhecem ali Vamos pegar Manuzita Olha como se fosse Olha como se fosse E aí 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 Lombada E aí E aí E aí 5.6 quilômetros E aí A melhor E aí E aí E aí Quero 0.4 E aí E aí E aí E aí E aí A mãe vai passar naquele lugar, vai passar o abobrô, é que horas? É o quê? Acho que meio dia, meio dia pra uma hora, vai passar o abobrô Tá trotó Quem? Não é perigo Vai dar aqui ou sai também? Olha aqui, tá rolando aí ó Ele saiu lá na frente pra cortar a caminha e saiu aí Eita, Manuela! Saiu quando vai entre as costas Desligado o voo Aqui ó Vamos ver daqui Eita Não sei, vai dar né Não tem É dos olhos, não é? Vem cá Vai, mano, já vem lá, filho Menina Menina É aqui mesmo Vai rapar aí Não vi Quer rapar? Quer rapar? Quer rapar? Não tem algum fruto mais rapar? Quer fruto, mamãe? Quer fruto? O seu é o que você bota? Não, não é uantar Não, não é o que você bota Tem o que, mano, maçã? Maçã vai par para o Titi Não tem muito mananá Pode gostar Vamos lá, hein? Não Eita 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 Oh, tem uma lampisa Polícia rodoviária Polícia rodoviária Polícia rodoviária Vamos passar a polícia O que? Vamos passar a polícia Possível radar móvel 30 Possível radar móvel 30 Possível radar móvel 30 Caché Possível radar móvel 30 Possível radar móvel 30 Os caras fechou ali Possível radar móvel 30 Lombada Informa e ampliação Informa Delegacia De Vitória Tecnica De Vitória De Vitória De Vitória De Vitória Mais embaixo Polícia rodoviária É preciso estar Pum Liga pra tua mãe Rafael Pega pra cá mãe Pega pra cá mãe Parque Logístico do Sudeste Parque Logístico do Sudeste Legal Mais pra arriba aí Eita Ainda pode dar pra ver um bandeirão Vamos lá Tribulando Eita Vamos ficar um vídeo muito tranquilo Vamos encerrar isso aqui Eu passo outro lá na frente ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá